O que a Igreja nos diz sobre horóscopos, sobre amuletos, feitiços e bruxarias? Bom, a Igreja condena a Igreja. A Igreja, o Catecismo da Igreja fala que todas essas coisas são pecados contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E não querer buscar, fora de Deus, conhecimento e poder fora de Deus. Ah, eu rezo, rezo, Deus não me atende, então já sei, vou lá fazer um trabalhinho. Não, aí você está ferindo Deus. Por quê? Porque se Deus não te concede alguma coisa na fé, é porque aquilo ali talvez não seja bom para você agora. Entende? Então, a Igreja, com relação a horóscopos, amuletos, bruxarias, feitiços, a Igreja realmente é totalmente de conta. O que é o horóscopo? O horóscopo vem do seguinte, os babilônicos antigos lá, 1800 anos antes de Cristo, mil anos antes de Cristo, eles acreditavam que os astros eram deuses. Por isso que adoravam o sol, adoravam a lua, mesmo aqui os nossos maias e aztecas aqui no México, até aí, 1500 e pouco, já 500, adoravam o sol, a lua, as estrelas, sacrificavam milhares de jovens, duas tribos, os aztecas, quando venciam uma tribo, sacrificavam todos aqueles vencidos nas pirâmides do México. Eu estive lá duas, três vezes, lá no alto, aquelas pirâmides do sol, da lua, porque acreditavam que o sol, a lua, e não sei o que mais, Júpiter, Vênus. Então, criaram um monte de deuses da mitologia grega e romana, porque acreditavam que os astros eram deuses. astro não é Deus coisa nenhuma. Astro é um monte de gases, e algumas outras, ou rochas, como a lua, ou o sol, que são gases, numa temperatura de 6 milhões de graus, céus, é uma criatura de Deus, que um dia vai se acabar, porque a única coisa que não acaba é Deus, a única coisa que é eterna da matéria, ela um dia acaba. Então, não é Deus coisa nenhuma. Ah, mas tem os movimentos dos astros que regulam aí a pessoa, que, peraí, Santo Agostinho, já lá no ano 350, Santo Agostinho desmascarava completamente a crença no horófilo. Ele pegava lá os dois irmãos gêmeos, Jacó e Isaú, que nasceram gêmeos, juntos, no mesmo dia, debaixo do mesmo signo, debaixo da mesma constelação, dos astros, e foram completamente diferentes. um negou Deus, lendeu a sua progenitura, para o outro, o outro se tornou o pai do povo judeu. Por que eles não tiveram a mesma sorte, se eles foram concebidos, gerados, nascidos, nos mesmos signos, astrais? Na Austrália, nada a ver. Então, era pura fantasia dos antigos que não acreditavam, conheciam a ciência, não conheciam os movimentos das órbitas celestes, né? Eu que fui professor de mecânica espacial muitos anos, pude fazer até doutorado nisso, no ITAM, é pura ciência, não tem nada de fé nisso. Agora, São Tomás de Aquino diz uma coisa muito interessante, que é uma obra de São Tomás de Aquino, chamada Exposição do Credo, onde São Tomás de Aquino diz assim, tudo que o demônio quer é ser adorado como Deus. Por isso que ele caiu fora do céu, porque ele quis ser adorado como Deus, e não é Deus, ele é uma criatura de Deus. E ele foi tentar a Eva, exatamente para a Eva pecar contra Deus, ah, você vai ser como Deus, come a fruta, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como Deus. A Eva muito boba, ah, é, você como Deus, desde quando a criatura pode ser Deus, a Eva. acorda, acorda a criança. Bom, o demônio, então, São Tomás de Aquino diz assim, o demônio se esconde atrás de um ídolo, como um ídolo, ele não existe, ele é uma fantasia, ele recebe a adoração que é dada ao ídolo. Aí está o perigo do horóscopo e outras coisas. O demônio se esconde atrás de um Deus falso, que não é Deus, e recebe esse culto. Por isso que São Paulo fala na primeira carta aos corinthes, capítulo 10, não quero que vocês cultuem Deus e Belial. porque São Paulo fala todo culto que não é prestado a Deus, quem recebe é o demônio. Então, cuidado. Veja na primeira carta de São Paulo, capítulo 10, aos corinthes, todo culto que não é prestado a Deus, quem recebe é o demônio. Então, cuidado. A pessoa que fica fazendo feitiço, bruxaria, né, e catomante, necromante, lendo a mão, lendo o pé, não sei o que mais, para tirar a sorte, cuidado. Você está buscando um poder fora de Deus, contra Deus. Ah, eu vou usar aqui uma figa, não sei que jeito, porque a figa vai dar sorte, a figa vai me proteger, ou então, eu vou botar uma ferradura aqui atrás da porta para dar sorte. Se a ferradura desse sorte, o burro não puxava carroça, né? Coitado do burro com quatro ferraduras ali, naquela vida, puxando carroça. Então, isso fere o coração de Deus. É falta de fé. Então, todo tipo de superstição, horóscopo, bruxaria, feitiçaria, que é invocar demônio para conseguir alguma graça ou para fazer mal para os outros, pelo amor de Deus, claro que isso tromba com Deus de frente, né? e a gente sabe que tem isso hoje, gente. Tem igrejas de satanás, é mole. Então, a gente tem que ver uma fé pura. Eu gostaria de concluir essa rápida reflexão aqui, citando aqui o livro do Deuteronômio, capítulo 19, no versículo 9 aqui, em que o Deuteronômio coloca o perigo dessas coisas, Ele fala assim, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Os judeus queimavam as crianças ao Deus Moloque, ao Deus Barral, não façam isso. nem quem se dê a adivinhação por óculos, cristais, búzios, não sei o que, cartas, necromantes, cartomantes e astrologia, aos agouros, ao feiticismo, feitiços, a magia ou a invocação dos mortos. Ele não quer que faça invocação dos mortos, né? Porque o Senhor teu Deus abomina, aqueles que se dão a essas práticas e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Então, fica muito claro, gente, amarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Deus diz para o seu povo.